É isso aí, mas esse enfraquecimento da quarentena aqui em Minas Gerais pode ser visto inclusive em cidades da região metropolitana. Em Lagoa Santa, a 37 quilômetros da capital, vejam aí, basta uma volta de carro para ver o comércio em pleno funcionamento. As raras lojas que estão, tem poucas lojas fechadas e algumas raras com as portas baixadas. Lembrando que o Alexandre Calil falou em entrevista a Alterosa Alerta que a partir de segunda-feira os ônibus intermunicipais de Lagoa Santa não vão entrar em Belo Horizonte. E mesmo com todo esse movimento que vocês estão vendo aí, inclusive de carros, o prefeito de Lagoa Santa disse que por lá está tudo tranquilo e que as recomendações estão sendo respeitadas. Em Sabará, o cenário não foi muito diferente de Lagoa Santa.